Alô Emerson Weasley, time que tá ganhando não se muda hein papai? Não se muda hein, quem falou que eu... Fala minha rapaziada, como é que são vocês? Estão tranquilos? Pois é, como vocês acabaram de ver aí Thierry falando sobre o canal Emerson Weasley e vocês vão ver o que ele falou logo mais após a vinheta aqui quem fala é Emerson, você está no canal Emerson Weasley, roda a vinheta e vamos ao vídeo! Pois é rapaziada, antes do meu de falar o assunto eu gostaria de agradecer a Thierry por ele ser essa pessoa humilde, maravilhosa e assim, por ele estar representando muito bem o nosso Arrocha não só na Bahia e no Nordeste, mas em todo o Brasil Recentemente eu trouxe um vídeo aqui no canal falando sobre que supostamente Thierry iria cantar sertanejo e ele, como ele assiste o canal Emerson Weasley, ele já deixou bem claro desde o início aí desde quando eu tinha meus 30, 35 mil inscritos ele já tinha falado que assistia o meu canal porque assim, logo quando Thierry lançou esse CD da música Cracudo eu fiz um react aqui no canal, quando o CD nem estava estourado ainda e eu marquei lá no Instagram, ele foi lá e comentou e tal e ele resolveu falar também em outro vídeo sobre o nosso canal mas assim, voltando ao assunto, eu fiz esse vídeo falando que supostamente ele poderia ir para o sertanejo e tal e ele foi lá, viu esse vídeo e foi lá, entrou em contato comigo e falou algumas coisas mas antes mesmo disso acontecer, ele também já tinha entrado em contato comigo outras vezes e eu gostaria de deixar aqui um vídeo que Thierry fez recentemente falando sobre o nosso canal eu gostaria de compartilhar isso com vocês para posteriormente eu mostrar o que foi que Thierry falou, vamos ver galera, hoje em dia é muito difícil, né? a gente vê alguém falando bem da gente sem a gente pagar um real e tem um moleque que faz vários comentários lá no YouTube sobre a rocha, a sofrência, enfim e esse moleque, ele sempre está falando bem de mim sempre ele manda uma mensagem de carinho e eu sou um cara que gosta muito de agradecer as pessoas, eu sou muito grato e eu queria deixar o Instagram dele aqui, queria que vocês seguissem ele um moleque extremamente simples a forma que ele fala, que ele se comporta eu sou muito fã, tá bom? Emerson Easley o nome dele é complicado um pouco, mas é gente boa pois é rapaziada, como vocês viram aí foi esse vídeo aí que Thierry falou sobre o nosso canal e eu gostaria de agradecer a Thierry por ele sempre estar interagindo aí com a galera da internet recentemente ele deu uma entrevista para o canal de Miller e de Juliana lá do TV Monsertanejo, canais aí que eu costumo assim que eu acompanho constantemente e eu nem sabia que também eles acompanhavam o nosso canal aqui eu gostaria até de mandar um abraço para ele, que era muito gente boa mas enfim, Thierry foi lá e falou isso aí sobre o nosso canal agora eu vou mostrar para vocês o vídeo que ele falou sobre o que eu falei aqui recentemente que ele poderia ir para o Sertanejo então vejam esse vídeo também Pois é rapaziada, como vocês viram aí, Thierry falando que time que está ganhando não se mexe ou seja, ele não vai para o Sertanejo ele também conversou comigo lá no status, falou bem no nosso canal aqui sempre, há alguns tempos atrás também, como eu falei, já vinha conversando comigo e assim, eu sou muito grato a Thierry por ele acompanhar meu canal e assim cara, Thierry é um cara que merece todo o sucesso do mundo eu também gostaria de pedir desculpa a vocês por ter falado aquilo lá mas também eu não confirmei, falei que supostamente, só que algumas pessoas não entendeu mas enfim, está tudo corrigido para vocês aí, Thierry não vai para o Sertanejo ele vai continuar no nosso Arrocha, graças a Deus e se vocês não assistiram ainda o videoclipe da música Rita de Thierry o videoclipe não, a música do DVD está muito top e assim, estava em alta no YouTube em primeiro lugar o homem está estourado demais Thierry também que está vindo com altos feitos aí e pretende fazer muito sucesso de agora em diante porque o cara canta demais eu não vou cantar, eu vou cansar de falar isso Thierry canta demais mas assim, para a galera de fora, acha que Thierry está chegando agora mas nós que é baianos, nós conhecemos Thierry de longas datas como nós falamos lá no interior porque assim, eu comprei o Thierry desde a época do Fantasmão quando ele cantou aquela música deixa eu ver com Perla lá, aquela música muito top posteriormente eu curti uma música de Thierry que eu gostava demais eu ouvia demais no meu celular, guitarrinha era aquela música que ele gravou com o Pabllo quebrar e arrochar quebrar e arrochar Pabllo, eu disse pra você para não se apaixonar aquela música era muito top curtia demais eu até fui no show de Thierry até hoje, só fui no show de Thierry uma vez na época do Fantasmão e assim, eu sempre falo isso antes mesmo de Thierry para o sucesso eu falava isso direto foi um dos melhores shows que eu já fui em toda a minha vida foi esse show de Thierry o show de Neto LX e o show de Léo Santana mas voltando no show de Thierry o show foi lá em Ubaitaba na Bahia, a galera de Ubaitaba que acompanha o canal Emerson Weasley sabe muito bem que isso foi em 2013 que Thierry cantou na banda Fantasmão na época, como ele já falou em alguma entrevista ele cantava com o rosto pintado mas todo mundo conhecia Thierry e assim, uma das coisas que me marcou bastante no show de Thierry é que cara, impressionante como ele sabe chamar multidão quando ele falava assim pra galera galera, abraça todo mundo aí falava assim abraço coletivo abraço coletivo tá ligado? e todo mundo abraçava uns aos outros e saia rodando a festa porque era aquele pagodão aquela swingueira pesada e a galera gostava demais e eu, nossa depois daquilo ali que eu virei muito mais fã de Thierry ainda e até hoje, cara eu, eu ainda ouço aquelas músicas antigas aquela música é malandro que é malandro respeita o baile nossa, aquela música é muito top inclusive meu parceiro Arthur Lourenço do canal Histórias ele fez essa história de Thierry lá no canal dele vocês que não, que não assistiram é bom vocês verem lá porque a história dele tá muito top ela tá mais resumida mas assim Thierry, o cara canta demais a galera que gosta da swingueira aí só no canal de Arthur Lourenço lá, que ele canta que ele fala outras histórias dos cantores de pagodão mas enfim nossa, velho eu acompanho o Thierry de muito tempo e assim e saber que ele acompanha o nosso canal pra mim isso é sem palavras isso é surreal porque pra quem me acompanha aqui desde o início do canal desde os 100 inscritos 300 inscritos sabe aí que sempre a gente vivemos batalhando para tentar assim trazer um conteúdo de qualidade pra vocês e tentando estudar cada dia mais para tentar assim cara, trazer um conteúdo que vocês gostam muito de verdade e eu vejo assim pelos comentários sempre tem aqueles haters que vem xingando e aí eu vou lá apago o comentário outros eu vou lá e bloqueio mas assim tem muita galera aí que gosta muito do nosso trabalho eu agradeço muito de verdade outra que eu vou mostrar pra vocês tá vindo a novidade logo mais eu vou postar um vídeo aí conversando sobre você conversando sobre mim pra vocês que não me conhecem de verdade outras pessoas gostariam muito de saber mais sobre Emerson Weasley porque até o momento eu nunca falei sobre mim mas esse vídeo aqui foi mesmo só pra agradecer a Thierry por ele estar assistindo nosso trabalho aí tá acompanhando sempre e assim Thierry muito obrigado mesmo cara Deus te abençoe que você faça muito e muito mais sucesso ainda gente tamo junto muito obrigado por você assistir o vídeo até aqui e eu espero vocês no próximo e eu espero e eu espero e eu espero